Elias Rodrigues de Araújo, 62 anos de idade. Se procurar por esta pessoa em Piripiri, dificilmente saberão informar de quem se trata. Mas se você procurar por Zé da Folha, esse sim, além de muito conhecido, agora está ficando famoso. Casado e pai de três filhos, Zé da Folha ajuda na renda da família vendendo pipoca em eventos, no centro da cidade e aos finais de semana no açude Caldeirão, aproveitando a grande visitação de turistas. Nós viemos acompanhar um dia de trabalho do Zé da Folha, ele com seu carrinho de pipocas aqui no centro de Piripiri, e a gente vai saber como é que é o dia a dia dele vendendo a sua pipoca. Zé, você investe quanto para fazer as pipocas e qual o valor do seu lucro num dia de trabalho? Bom, quando eu estou lá no Caldeirão, tem muito pessoal de fora aí, para me dar aqui uma pipoca aqui, aí você toca uma música aqui para mim, que eu vou cantar, eu vou te dar tanto, porque eu sei que tu não ganha mesmo na pipoca, ganha mesmo na grojeta mesmo. Além de vender a pipoca, você ainda tem a gojeta por conta das músicas que você toca para os clientes? É, por conta, exatamente, é por, por, as grojetas, as grojetas ganham mais grojetas que pipoca. No final do dia, o lucro é mais ou menos quanto, Zé? No final do dia, o dia todo, até 5 horas, quase 30, 40, 50. Recentemente, Zé da Folha participou do programa Legendários no quadro Minha Boca é um Show na Rede Record de Televisão, programa que é apresentado por Marcos Mion. Então, primeiro, eu quero ver o senhor cantar Roberto Carlos com a Folhinha. Acredito, gente. Dentre os vários concorrentes, Zé da Folha foi a grande atração que conquistou o público do programa com o seu repertório super variado. Seu Zé das Folha! Olha o saxofone, rapaz. Depois da aparição em rede nacional, saímos pelo centro da cidade para conferir a popularidade da mais nova celebridade do município. E olha, onde chega, em qualquer lugar do centro da cidade, Zé da Folha realmente reúne multidões. Aqui em torno da gente, numa grande loja de piripiri, ele já parou o trânsito aqui, as pessoas já estão, inclusive, pedindo músicas. Como é o nome do senhor? Tem gente até de Domingos Morão, né? Sou o Chico Brito, sou o Chico Brito, estou aqui muito feliz de ver essa figura aqui, uma pessoa ilustre, que representa muito bem as coisas do Nordeste, né? Porque o Nordeste é isso, é o seu povo feliz com as suas próprias mágoas. Então aproveite e peça aí uma música para ver se ele toca para você. Representando aqui o nosso eterno rei do Baião. Cadê, rapaz? Ação Preto, já. Toca Ação Preto, Zé? Vamos lá. Piripiri, que é conhecida como a capital do humor. Agora também se rende ao talento de Zé da Folha, que contagia a todos por onde passa com a sua música.